Super Mecha Champions, Team Deathmatch, jogo já lançou na Play Store GlobalMate, é só chegar e baixar moleque. Vamos testar aqui esse robôzão, olha como ele solta míssil, olha quanto míssil ele solta por minuto mané. Bugando Mates, vamos começar bugando Mates, já fiz a recarga. Planando e soltando tiro, planando e soltando tiro. Target hit. Tamo quebrando, tamo quebrando, tamo magoando. Vou ficar só daqui ó, só na contenção. Esse robô, ele é muito lento, mas ele é muito forte, ele é muito poderoso. Ele é o que dá mais dano de todos os robôs. Vamos testar ele, vamos ir pra cima com tudo. Na verdade vamos ficar na cautela, vamos ficar na cautela. Porque robôs que tem uma movimentação, agilidade é o ponto fraco desse Mecha. Esse já vai, esse já vai. Não deu tempo, ele puxou o Mecha. Ele puxou o Mecha dele, vamos derrubar, vamos derrubar. Vem planando, vem planando, já soltei o meu especial. Devastado, devastado. Vai explodir. Não vai aguentar, não vai segurar. Perdemos o nosso Mecha, galera. Perdemos, mas também derrubamos um deles. Vamos pra cima, vamos buscar o Abate. Buscamos o primeiro Abate. Eu não sei agora se conta quando você destrói o Mecha. Agora eu tenho mais 10 segundos até o meu Mecha ser restaurado. Eu não sei se conta, tipo, como Abate quando você quebra o Mecha do seu adversário. Galera, eu tô postando dois vídeos por dia. Se vocês puderem deixar aquele like e se inscrever, vem junto com a gente aí que o canal não para. Agora eu tô mais animado do que nunca. Mais animado do que nunca. Vou tentar a aproximação aqui, ó, sem eles perceberem. Nossa, chamei meu Mecha. Agora a coisa vai ficar sinistra. Veio rushar em mim, né? Vamos ver se tu aguenta. Meu poder de fogo. Vamos ver se tu aguenta meu poder de fogo. Não aguentou não, né, boneca? Virou papel. Virou papel. Virou papel. Ai, vou perder meu Mecha. Cara, me combou aqui, mano. Vamos fugir, galera. A gente não pode morrer. Tem um cara aqui pra gente buscar o Abate. Se escondeu. Pegamos. Nossa, tá muito lagado. Eu ainda tô jogando no servidor chinês, galera. Porque eu não tenho... No server global, eu não tenho o Mecha. Esse Mecha de... Esse robôzão amarelo gigante. Esse aqui, ó. Eu não tenho ele. Tem que desbloquear. Só planando e dando dano. Só planando e dando dano. É difícil acertar o cara quando ele tá pequenininho. Porque... Não dá... Não dá tanto dano, ó lá. Não acerta direito. Chamou o Mecha. Chamou o Mecha. Mas... Ih! Deixei o Mecha arrebentado. O Mecha dele ficou arrebentado. Explodi. Explodi. Explodi outro. Destrui os dois. Uuuuuh. Vamos pra cima com tudo. Ah, destruiu o meu. Mas tá muito meado. Tá muito meado. Tá quase indo embora. Tá quase indo embora. Foi embora. Vai explodir. Explodiu. Tá lá. Agora vamos... Vamos conseguir... Morreu o cara? Aqui, aqui, aqui. Chama no Mecha. Morreu. O cara eliminou. A minha habilidade é deixar ele, tipo, mais energizado. E ele consegue se movimentar mais rápido no cenário. Pra quem ainda é novo no canal e não sabe, eu tô jogando no iPad Pro. Por isso que a tela fica esticada dessa forma. Porque essa é a resolução do iPad. Aí pra ficar legal no vídeo, eu dou aquela esticada na tela. Porque ela é mais curtinha. Os caras não querem nem sair da zona safe. Vamos buscar. Vamos buscar. Dá muito dano. Esse robô aqui, de frente a frente, ó. Ele é imparável. Imparável. Vai explodir. Ai. Mais um pouquinho explodir. Eu tomei um tiro lá. Da puta que pariu. Insano o T-Deaf Match. Galera. Eu gostei muito do jogo. Teve gente que falou. Ah, Minis, tá dando pouca view. Cara. Eu não tô ligando pra view. Eu tô meio divertindo. E quero divertir meu público. Se der... Se der duas mil views. E a galera gostar. Pra mim tá perfeito. Beleza? Então, é isso aí. Segue o jogo. Toma. Toma o meu lança-granada. Segura o meu lança-granada. Segura o meu lança-granada. Vem explodindo. Ele não vai aguentar. Minis, tu vai pra cima com todas as forças. Ai, foi combado. Fui combado. Vamos recuar. Vamos recuar. Tô com pouco life. Não posso falecer. Não posso dar essa kill pra eles. 20 segundos. 20 segundos da conta. Mas eu não sei o que é a palavra recuar. Minis, tu não recua nunca. Ele não recua nunca. Desconhece a palavra medo. Ai, meu Deus. Agora já era. Tô dando dano. Tô dando dano. Vamos virar um meca. Vamos virar um meca. Hora do show. Porra. É hora do show. Destruímos. Destruímos. Só falta matar eles aqui agora. Caraca, ele chamou um meca dele. Destruímos mais um meca. Outro. Não dá, galera. Frente a frente com esse robô aqui não dá. Não vai tancar, não. E quando ele me atira, eu vou. Pra poder escapar. Agora eu tô sem energia. Caraca, esse lança-granada. Tem que tomar cuidado com o lança-granada dos pequenininhos. Vai fugir não, filho. Caraca, é muito ruim de acertar, velho. Nossa, ele recuperou o meca dele. Não deu tempo. Mas eu explodo o seu meca. Explodimos. Conseguimos mais uma explosão. Eu acho que conta, galera. Explosão do meca, acho que conta. Morreu também. Só não sei quem levou. Caraca, eu sou imbatível frente a frente. Esse robô não é muito bom no Battle Royale, mas no Team Deathmatch, excelente. Gostei. Só que ele é difícil de controlar. Ele é muito difícil. Ele tá no nível hard. Não é um robô fácil. Porque ele é muito lento. Então você tem que se virar pra se movimentar. E se tu ficar parado, o nego te explode, mano. Gráfico lindo do jogo. Eu gostei muito. Os jogos mobile estão me surpreendendo. Ai, tô sem energia. Nossa, o cara me deu um trovão Aurora. Ai, tô com muito pouco life. Vamos buscar o abate. É pra buscar o abate. Vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Me movimentei errado. Vamos voltar, vamos voltar. 16 segundos. 16 segundos. Acabei com ele. Acabei. Ai, mano. Como é que essa bomba me acertou o Kudika dela? Primeira morte. Mas se bem que eu perdi vários mechas, né? Então eu acho que conta de qualquer jeito. Eu só não morri. Quer aí, conta mais uma kill, né? O cara derruba teu mecha e depois te fode. Vamos chegar aqui com a tela. Caramba, isso foi caro. Eu não sei se foi boa ideia virar aqui agora. Cara, eu podia ter deixado pra chegar mais perto. Voltar ao normal. Caraca, o cara tá lá atrás, ó. Ainda bem que eu me desestranformei na hora certa. Tem um cara camperando lá em cima, ó. Ele fica jogando esses... Essas espadadas. Espadada intergaláctica. Deixa ele comigo. Vou tentar buscar o abate. Porque eles tão jogando... Vou tentar buscar o abate desse aqui, ó. Sem ele perceber, ó. Nossa, isso dá muito dano, esse lança-granada. Nossa, foi. Foi. Derrubamos. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu não posso morrer, não. Chama o mecha. Chama o mecha. Chama o mecha. Vem pro confronto agora. Vem. Vem vocês dois. Vem vocês dois. Vamos dar uma... Ai, meu Deus. Ele tem uma habilidade que ele paralisa o mecha. Meu Deus, destruímos. Vamos recuar. Recua. Recua que agora estamos em perigo. Recuei, recuei. Ai, meu Deus. Caralho, que jogo lagado, mané. É o serve 12. Ah, tá de sacanagem. Pô, o bicho deu o spawn na minha frente, mané. Tá acabando. 13 segundos pro final. Tamo indo bem. Bem demais. Vamos bem. Jogamos bem. Jogamos bem. Demos o nosso melhor. Ih. Acabou, galera. 29 a 23. Muito boa, time. Gostei, gostei. Boa. Ainda não fui MVP. Eu fiz 4 abates de play e 7 de mecha. O cara fez 7 de play e 6 de mecha. 11.5. Eu fiz 11.5 também. Não, ele matou mais do que eu. Ah, não sei o que conta mais. Só que o nosso ponto ação final foi 11.5. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Um forte abraço a todos vocês. Mais tarde tem outro vídeo no canal, beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.